Pra mim, todos os time aí tem uma competição beleza, mas a gente dá um papito, não desfazendo, pra mim todos os quatro que tá aí Se chegaram lá é porque merecem É, merece, merece, pra mim, meu prazer era os quatro iam ser campeão, mas só é um sozinho É, então é isso que eu, depois eu vou dar a minha opinião e trouxe aqui, dentro de 15 dias, Renato, uma lista pra você divulgar aí Não é abraço, né? Lista de cobrança de quem? Não, não, aqui é uma lista do meu time, as atletas, os nomes de todas que tá aqui, é, registradinha Um time que eu tenho uma responsabilidade, se Deus quiser, todos os prazeres ensinador tá aqui sempre me ajudando Tá certo E agora o meu amigo Ronaldo vai me prazer ensinar também, com certeza Pra mim é uma grande honra, Ronaldo, você me prazer ensinar, é meio que você me prazer ensinar um salário mesmo É um prazer meu, depois você, depois eu bato o pão Ele vai lhe dar um pãozinho também, né? Vai, vai, Ronaldo É um pãozinho Seu meu amigo tá aqui Hã? Tá, você Ah, o meu tá aí também, né? Eu sei, eu sei Tá, é verdade Tá bom? Então tá aí, depois os meninos vão falar e depois eu dou a minha opinião Tá certo, caraquinha, daqui a pouco você vem com o seu palpite São 11 horas e 34 minutos, passa aí pro Ronaldo Ele que tá representando aqui as coisas do Pé do Morro A gente vai começar já já conversar com ele, agradecendo a sua audiência Você que está mandando aqui mensagem pra gente Muito obrigado pela sintonia Final de semana e nós vamos ter mais uma rodada aí do Campeonato Municipal de Francinópolis Detalhes na próxima segunda-feira, aliás, que eu quero agradecer a pessoa do Ivonalto Que tem mandado pra gente de maneira gentil aí os resultados do Campeonato de Francinópolis Nós vamos ter também mais uma rodada do Campeonato do Médio Parnaíba Os quarentões, inclusive o Elésbão Veloso vai estar em campo no próximo domingo Se confrontando diante de Demerval Lobão A gente vai conversar com o Ronaldo, inclusive, sobre a participação de Elésbão Ele já falou sobre isso numa entrevista que ele concedeu pra gente Após o jogo da Copa Cidade E outros eventos esportivos também estarão em atividade nesse final de semana Nesse final de semana também, claro, a Copa Cidade de Elésbão Veloso E confrontos decisivos às semifinais da competição municipal Sábado, amanhã, nós teremos o confronto envolvendo mototáxi e comercial Já estiveram aqui no estúdio de Eldorado FM, dia passado O Batata falando das coisas do comercial e o Jorge Pesado representando mototáxi E hoje, uma vez mais, o Ayrton representando a Pissarra E o Ronaldo Alves representando o Pé do Morro Eu começo com o Ronaldo Meu caro Ronaldo Alves, agradecer a gentileza de estar aqui na El Dourado Representando o Pé do Morro Recordo bem que após o jogo da Copa Cidade de Elésbão Veloso Em conversa, em rodas de conversa A gente debatia sobre as equipes que vinham se destacando nesse campeonato E naquela oportunidade você dissera Que via como provável ex-campeão do torneio O Pé do Morro, o mototáxi e a Rua do Fio Um deles já vazou, que foi a Rua do Fio no domingo passado Você continua com esse propósito de ver aí como equipes que podem ganhar o campeonato agora Nesse caso, o teu time O Pé do Morro, o mototáxi Bom dia Boa tarde, Zé Neto Bom dia ainda, meu irmão Bom dia ainda Bom dia, Zé Neto Bom dia, em especial a torcida do Pissarra e Pé do Morro Também a mototáxi e comercial O amigo carequinha aqui que já falou aqui sobre a gente Você vai dar um pãozinho a ele É Então, Zé Neto, na realidade Eu falei que seria possível esse candidato devido à tradição Mas nem sempre isso A tradição prevalece Exatamente Certo É tanto que você vê que Rua do Fio Perdeu para o comercial um time que Até então nunca tinha estado nas semifinais É verdade E até mesmo porque era impossível chegar os três na semifinal Porque haveria confronto de um dos favoritos Então, provavelmente não É impossível chegar os três times na semifinal Mas a questão é o seguinte Existe essa questão da experiência, certo? Eu sei O mototáxi, apesar de nunca ter participado de uma final de campeonato Ou talvez até de uma semifinal É Mas os jogadores são formados de jogadores experientes Que já estiveram em situações semelhantes Certo? Mas, como eu falei na entrevista anterior para você Que a questão de favoritismo é fora do campo É verdade Certo? Rodofei e comercial foram a prova disso Certo? Que era favorito a Rodofi e terminou comercial passando Entendeu? Para um time jovem, né? Um time novo, pelo menos em termos de fundação comercial, né? Exatamente Exatamente Então, no caso também em relação a comercial e mototáxi Pissarra e Pé do Morro Prevalece a mesma coisa Se não jogar bola não existe favoritismo, não Eu falei que seria questão Possivelmente um dos três seria campeão Devido a questão até de tradição E até a questão de receber estrutura de investimentos A propósito de tradição, Ronaldo Então domingo nós vamos ter De fato e de direito Tradição Lá no estádio Nogueirão No gramado Nogueirão Pissarra e Pé do Morro São equipes já tarimbadas do nosso futebol Esperar o que desse duelo? Rapaz, eu espero um bom jogo Certo? As equipes já provaram, certo? Que tem futebol para isso É tanto que chegaram as semifinais E eu espero que seja um bom jogo Por parte dos jogadores, equipe, torcida Seja uma coisa bonita Tá certo O Tirico ligou, Ronaldo Para dizer que a torcida do Cirino Estará toda ela Domingo torcendo para o Pé do Morro Eu agradeço ao Tirico Ao pessoal do Cirino Também porque a metade do meu coração Do esporte hoje é do Cirino Hoje a outra metade está com o Pé do Morro No ano passado estava toda com o Cirino Mas lá são meus irmãos Inclusive não só o Cirino A Pissarra é onde eu nasci Eu me criei na Pissarra, certo? São meus amigos também Todo mundo Mas em especial o Cirino Porque eu estou com 3 anos no Cirino Então eu só Inclusive não estou ainda Nesse ano Porque eles não colocaram o time Ronaldo, você já falou Naquela entrevista Mas vale uma vez mais reforçar Como é que foi essa transição Sua para o Pé do Morro Você que estava Por um bom tempo lá no Real Cirino Zé Neto É devido ao Cícero Cícero Papagaio, meu compadre E ao Reginaldo Que eles sempre viajam Trabalham fora E aí ficava Aquela questão Eles começavam o time Viajam Aí porventura esse ano Até o Junso Que é o que tomava frente Viajou também Aí daí ficou sem a questão De administração Foi obrigado a desistir Por esse ano Isso é coisa que não é definitiva Ronaldo, o Cirino Tinha um time forte Naquela Copa Cidade de 2012 E a gente vê que uma base Hoje é do Pé do Morro Tanto é assim Que o Tassi está lá Tanto é que o Geone Também faz parte Daquele elenco E mesmo Tendo um elenco forte O Cirino acabou Não ganhando a Copa Cidade Perdeu para o Barra de Fátima Por quê? O que é que contou Que contribuiu Que fatores De repente Somaram Para que o Cirino Não ganhasse o campeonato Como eu falei A questão O time era até favorito Certo No meu ponto de vista Tinha um elenco Tecnicamente melhor Mas você sabe Que final Jogo de eliminatório O final Muitas vezes O time cresce Certo Foi o caso do Barra de Fátima Eu acho que também Contou com um pouco de sorte Dizemos Mais oportunidades Bola na trave Não entrava Então eu acho que Mais ou menos foi isso aí Faltou um pouco de sorte Porque o time Eu acho que era Um pouco superior Agora Ayrton Sorte é o que a gente Não pode dizer Que faltou A Pissar Teve futebol É claro Mas também Teve que contar Com a pitadinha Também De sorte No sábado passado Quando vocês Perdiam O jogo Para o pró-jovem Do Marconi Billy Por 2x0 Conseguiram a igualdade E conseguiram Vencer E ir às Semifinais Nas penalidades Mássimas Né Ayrton Bom dia Bom dia Zé Neto Bom dia Bom dia ouvinte Da Eldorado Bom dia 10 maios Desportivo local Se tratando De 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 sorte Como você falou Todo time Tem que ter sorte Se não tiver Não vai Exatamente O time Que quer alguma coisa Esse Em alguma competição Tem que ter sorte A gente jogou Um excelente futebol No segundo tempo É O A gente contou Com Uma tarde inspirada Do São Camilo De lá É verdade Pegou Tudo Nos pênaltis Pênaltis É loteria Favoreceu Quem estava Mais preparado A gente Conseguiu a vitória Foi um pouco Sofrido Nos pênaltis Como você sabe Que pênaltis Sempre é sofrido Aí você cria Que expectativa Para esse clássico Que a gente pode Considerar um clássico De bairros É um clássico Interbairro É Pissarra Contra O bairro Matadouro Pé do Mor Fica ali na região Do Matadouro Então você Cria que expectativa Para esse duelo De semifinal Decisivo Quem ganhar Vai a final Quem perder Disputa Terceiro e quarto lugar É um jogo Muito difícil Para a equipe Da gente Principalmente Eu acredito Que um pouco Mais inferior A equipe deles Mas É um jogo De igual para igual Dentro de campo Como o Ronaldo Acabou de falar Eles tem nomes Mais Mais talimbados Nomes Mais de expressão Sim Lá dentro de campo Prevalece Quem tem mais garra Quem tem mais determinação Acredito que vai ser Um jogo Igual para igual Mesmo Achando que Mas a Pissarra também Tem nome talimbado Se a gente for reparar O próprio Diego Para mim Comandou a Pissarra No Sábado passado Foi jogador Foi peça importante O Halle Também joga muita bola O Paulo Nunes também Se estiver no atarde Ele desequilibra É Tem uns meninos aí Que são Já Conhecidos No senado De futebol Da região Que é a região De água branca Principalmente Em água branca Barro Duro Acabar de ser campeão Em Barro Duro É Agora Em Elas Mão Veloso Felizmente Não fizeram história O Diego já vem Há três anos Com a gente Sempre bate na trave Fica No meio do caminho No ano passado A gente perdeu Para o Pro Jovem No ano atrasado A gente perdeu Para o Cirino Que se diga De boa parte Hoje Como se fosse Uma junção E Cirino E Morro Então Se tratando O Tássio É um jogador Muito difícil De ser marcado Um jogador Diferenciado E para mim Na minha opinião Um dos melhores Do campeonato Já vem mostrando isso Então tal Que foi Se não me engano Parece que três finais Em seguida Tem que ter uma marcação especial Em cima do Do Tássio Muito embora você Não esteja falando aqui Na condição De treinador Renato Eu não estou falando Na condição de treinador Estou falando Na condição de dirigente Pois é isso que eu falei Um dos organizadores Lá do Do clube Pissarra A gente se dá muito bem Com o Leandro de Moura E o Pedro de Macedo Que são os treinadores E Proficialmente uns Comandam um ao outro Lá Eu acredito que sim Renato Eu acredito que sim Que é um jogador Diferenciado É um jogador Que em poucos minutos Decide a partida Eu acredito que eles vão ter Marcação especial Não sei Eu Não tenho Conhecimento disso Mas acredito que sim Tá certo 11h45 Aliás Ronaldo Que naquele jogo passado O Time do Pé do Morro Teve ter poder de superação Tanto é que Levou um gol Logo cedo E conseguiu A virada ainda No segundo tempo 2x1 Poderia ter feito 3x1 Ou até mais Então tem sido Um dos fatores Que tem contribuído Para o time O poder de superação Né Ronaldo O poder de superação Nós saímos perdendo Quase todos os jogos Tem que ir atrás Então já virou Quase um time Termina ganhando o jogo Os 4 jogos da primeira fase Ganhando todos os 4 Isso é tipo assim Como você falou Não é questão só de sorte Um time ganha 4 jogos Tem também A questão de qualidade Se nós temos qualidade Se nós temos qualidade Para ganhar um jogo Não temos qualidade Para começar o jogo É Ou no mínimo Segurando o jogo Não Sempre toma um gol No primeiro 10 minutão Isso aí tem que ser corrigido Certo Para não ter que estar Correndo atrás Depois Que muitas vezes Faz como a final Com o Cirino E parte de fora Tomamos um gol no início E jogamos 80 minutos E terminamos Nem empatando E perdendo a final No campeonato Agora você falava Numa boa campanha aí E essa boa campanha Feita por todos os times Até agora No campeonato Não contempla Em parte As equipes Tipo Ter que jogar Por empate Porque vocês foram melhores Estão sendo melhores Do que a Pissar Mas não tem essa questão Da vantagem O regulamento Não diz isso Ronaldo Essa questão de regulamento Aí já É assim Eu prefiro Até nem comentar Porque é uma coisa Mais já De organização Do campeonato Eu sei Inclusive Isso é uma coisa Até debatida Discutida E pensado Para próximos campeonatos E tem outros fatores Também Que a questão Por exemplo É uma coisa Eu provoquei isso Exatamente Para a gente discutir Eu e você E o Ayrton aqui O que você defenderia Se você estivesse falando aqui Como um dirigente Do pé do morro Nesse propósito Nesse aspecto De ter vantagem Nas fases Agudas Do campeonato Eu acho importante Que se você Observar Campeonatos Como libertadores E outros campeonatos Organizados Em nível Nacional Existe sempre Uma vantagem De campo As vantagens De empate Então eu acho Que também Sem uma coisa Ser pensado Em a Leão Veloso Com certeza Ronaldo Como é que andam as articulações Para ter o plantel Completo Aliás Vocês tem baixa Para domingo Em termos de alguma lesão Ou essa questão De cartão Como é que está O grupo do pé do morro Para o duelo Contra a Pissar Nossa baixa Se deu no início Do campeonato Desde o primeiro jogo Certo A gente vem jogando Praticamente com Quase sem peça De reposição Mas não tem Nenhum abaixo Do pessoal Que vem jogando Titular não Está todo mundo Ao contrário Tem alguns Que não vieram E vão estar Desse jogo Comunário Certo Outro Eu me esqueço O nome Rapaz Da do tabuleiro Comprir O Cardilã Não É outro A propósito O Cardilã Me falaram Que ele provavelmente Viajaria Eu não sei Se consumou O que é que você sabe Não estou sabendo Viajou o carequinha Vai carequinha Bate em primeira mão A informação O carequinha O porro que me passou Me passou ainda agora Que o Cardilã Viajou Viajou Um grande lateral Lateral esquerdo Viajou Aí nem avisou Nem para o Ronaldo Nem para a comissão Pois é E nem para o Porro que nem para o Irã Não avisou nada Mas viajou mesmo E aí Ronaldo Se você tiver só Olhar técnico aí Vai ter que improvisar Nesse caso É o Cardilã Que vem tão bem No campeonato É realmente É uma perda Já é uma baixa Já é uma parte mais Do técnico Não sei nem o que ele vai fazer Pois é É uma baixa De última hora O carequinha falou Ele não avisou Porque eu não estava sabendo Que eu tive com o menino Ontem à noite Pois é Me ventilaram isso O Cardilã Teria viajado E se eu soube Dessa informação Na quarta-feira Não Mas se não Estava sabendo Então já é uma coisa Que o técnico vai ter que Para você é surpresa É surpresa Zé Neto Voltando ao assunto Da questão do regulamento Eu queria Pedir uma atenção Para o pessoal Que faz o regulamento Coordena Faz o regulamento Para ter um pouquinho Mais de 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 Como é que se diz Cuidado Critério Você é mais criterioso Por exemplo Você sabe que essas coisas São aperfeiçoadas A gente trabalha aqui Basicamente É se baseando Em outros campeonatos Claro Não é feito Projetado por a gente Que a gente baseia Em outros campeonatos E é feito E a gente sabe A gente vai amadurecendo E vai resolvendo As coisas de acordo Com o que vai acontecendo Então é um campeonato Organizado pela Secretaria de Esporte Certo Então é uma coisa assim Que já Já Tem essa Ajuda Da Secretaria de Esporte E por outro lado Os dirigentes Organizam seus times Com recursos próprios Claro Praticamente a renda ali É quase insignificante Para o que Não cobre Certo Aí a gente Como é uma parceria Certo A gente Eu como Eu sou até jogador Não sou nem dirigente Claro Eu sou jogador Do morro E estou lá Contribuindo lá Com a ajuda O menino lá Então é o seguinte É a questão de Atletas O que aconteceu com a gente Nós estamos hoje Com três inscrições abertas Certo Não conseguimos nem preencher As inscrições Certo Mas por que não conseguimos? Porque jogadores Jogadores por exemplo Que não era dúvida Se vinham Se chegariam Certo Certo Chegaram depois Então o que eu só quero pedir É porque no campeonato passado Certo E em outros Organizados pelo Carlos Certo O que eles faziam Abriu a exceção Para o pessoal Que está chegando Era aberta a exceção Ou trocar Possível jogador Que não jogou Ainda na primeira fase Eu sim O jogador Inclusive Aconteceu de jogador Jogar numa equipe Na primeira fase E conseguir mudar Ainda Então essa questão Foi Nós ficamos Um pouco prejudicados Nesse sentido Tá certo Aí então a sua opinião Sobre essa colocação Do Ronaldo Sobre esse fato Das inscrições De abrir a exceção Sabe a questão De inscrições É Ela é muito relativa É cada um Pensa de uma maneira Isso é É o ponto Do Ronaldo Certo Eu não sei se o Ronaldo Participou Se teve um campeonato Aí organizado Pela Antiga secretaria De esporte Que não era secretaria Era comissão Que foi Duvidoso Aí certas coisas Meio complicado Meio complicado Meio duvidoso Certas coisas Atleta que dizia Que assinava em um Atleta que não estava Nem aqui Apareceu o nome dele Assinado lá Essa é uma questão Muito relativa Bom Jessi Você liga já já Por favor Nosso amigo Jessi Ferreira Deve estar ouvindo Eu vou abrir o canal Para você Jessi Pode ligar Eu vou aguardar A ligação Desse grande Desportista Lesbonense Jessi Ferreira Estou aguardando Jessi A sua ligação Aí eu perguntava Ainda pouco O Ronaldo Sobre o grupo Do Pé do Morro O comércio está completo Se tem baixa E a Pissar Como é que anda? Só concluindo aqui Isso é um critério De cada um O Ronaldo Acha que deveria Deixar A brecha Lá Para escrever Concordo plenamente Com ele Tem sim Em todos os campeonatos Tem que ter Só que teria que ter Com responsabilidade Eu acho que Na passada Não foi na capacidade Foi na capacidade De futsal Que a gente foi prejudicado Foi Deixar a desejar Teve falhas Teve falhas Grandesca Grande mesmo Grande a falha Foi grande O grupo da Pissar Como é que está Para esse confronto Está completo Tem alguma baixa Tem algum desfalque O grupo da Red O que tem De ter Está aí Porque Já viajou Vários jogadores Como o Lucas Alexandre Esse pessoal A gente não se fala Aí se acaba Comprometendo As equipes Isso não se fala Porque já vem Há 4, 5 rodadas Sem eles Mas o demais Eu acredito que sim Acredito que esteja Todo mundo aí Bom, perguntei para o Ronaldo Ainda há pouco Minutos atrás E deixei de perguntar A tua opinião Sobre essa questão Do regulamento Do campeonato Em uma equipe Ter vantagem Por ter feito Melhor campanha Com certeza Acredito Que tem que ser Bem elaborado Para que tenha vantagem Porque o time Que faz No caso Do Ronaldo Do Pé do Morro Pé do Morro Tem Se não me engano Acho que tem 13 pontos No campeonato E A gente tem 5 A julgar isso Foi uma campanha irregular Sem comparada A outros campeonatos É verdade Como eu falei Na entrevista passada Que a gente Deixou a desejar Na fase De De classificação O que A gente Pretende Não errar Na fase De mata-mata Porque a gente Errou de tanto Na fase de classificação A gente não pretende Errar na fase De mata-mata Sábado Quais erra Exatamente Quase erra Mas Erraram na verdade Quando ainda Tiveram atrás No marcador Tivemos atrás No marcador Por uma boa parte Do jogo E depois A gente conseguiu O empate E possivelmente Levemos para os pênaltis E conseguimos a vitória Voltando atrás Aqui É bom lembrar Que a gente fez Um jogo Com o Pé do Morro E A gente Jogou Eles jogaram Desfalcado Inclusive Perderam de 2 a 1 De vocês Não Eles ganharam Da gente Vocês perderam de 2 a 1 Exatamente Nós perdimos de 2 a 1 Por o Pé do Morro Pois é Até o goleiro dele Lá jogaram de titular André Lá tinha 3 goleiro de titular É É incrível no futebol Mas é isso que acontece É outra partida É outro Praticamente Eu me considero Outro campeonato Diferente Aí O que é que tem feito Vocês apostar Nesses atletas De água branca Na medida Que ainda há pouco Você falou Que o Diego é um jogador Que já explodiu Ali para aquelas bandas Do Médio Parnaíba Mas que ainda está Devendo um pouco Aqui Especialmente Para a Pissarra Que é o time Que ele defende Renato Isso se constrói Uma amizade Eu tenho Hoje Futebol Ele é muito Relativo Assim Eu não vejo Não sei Não sei os outros times A gente Se constrói Uma amizade O Diego Foi um jogador Que veio através Do Thiago Que é um jogador Que é aqui Da cidade de Água Branca De Barro Duro Que todo mundo conhece aqui É um cara Que tem muita amizade Comigo Hoje a gente Tem relacionamento Sumiu o Thiago Joga ainda Como é que ele Joga sim Está jogando ainda Inclusive ele está aí Ele só não está fazendo parte do nosso plantel Porque ele é um jogador Que viaja muito Sim E por isso mesmo Que a gente não escreveu ele Porque ele é um jogador Que viaja muito E não É Poderia ficar Hoje poderia estar Está fora Mas por O dia do destino Vai ficar aí Até o dia 30 Ô Ronaldo Você vai de encontro Ao que Falou aí o Ayrton Essa questão da amizade Hoje Conta muito E talvez Por conta disso Alguns jogadores Estejam hoje Integrando o Pé do Morro Caso do próprio Tacho Que sempre Fala bem de você E dos dirigentes Pé do Morro Quando dá entrevista Zé Neto O Ayrton tem razão Conta Só que eu acho que está contando mais Para o pessoal de fora Porque os da cidade Viu É Porque hoje está difícil Para se montar um time aqui O tempo que eu jogava Todo mundo queria jogar No Bolonha e no Colorado Porque eram os times grandes Crista da onda Chamada né Todo mundo pedindo uma vaga Hoje um time como o Cirino Que ganhou Que foi para a final Três anos seguintes Como a Ayrton falou Certo Para montar um time Tem que estar adulando Pessoas Jogadores E o próprio país Deve saber disso Que hoje para montar um time Tem que estar complicado O pessoal da cidade O de fora Cria um laço Ou seja Praticamente É os amigos Ele Essas pessoas que jogam De fora De fora Aquilas Eles só mudam o time Se você não botar Ronaldo Por que que não tem surgido Tão bons jogadores Como em outrora Aqui no nosso futebol E a gente pode elencar Aqui alguns O próprio Bigelê Que fez sucesso Do futebol Rogério Tantos outros Por que que a Lesbos Não tem mais Não aparece mais jogadores Para o nosso futebol A gente fala de a Lesbos Mas não é só a Lesbos não Não é? Não Porque hoje eu estou Como você falou No início da entrevista Do debate Que eu estou participando Também do Do Médio Parnaíba De quarentões E a mesma coisa Se escuta Em Barrudu Em Água Branca Eu acho Que a falta De compromisso Por parte Dos atletas Dos jovens Não Devido a facilidade Que tem mais hoje Para bebidas Fecha Eu sei E há um pouco Desinteresse Na área De esporte Então Ronaldo Isso que está vindo Para cá Que eu digo isso Esses jogadores Esse material Que está vindo Essa clientela É o que de melhor Tem se encontrado Nessas cidades De repente Valença Pimenteiras Água Branca Que é o caso Que representa O time da Pissarra É o que vocês Ouvem de melhor Falar desses jogadores Você falou assim A questão Que Elas Uniroso Realmente está carente Mas ainda Surgem craques A nível De município Da região Na outra cidade Elas Uniroso Realmente está carente Porque nós sempre Tivemos jogadores Aqui na década De 90 É verdade Jogando nas outras cidades Agora praticamente A gente está Sem esses Antes Elas Bão Fazia exportar Hoje está buscando Isso Mas se você for ver Valença também Na década de 90 Tinha uma seleção Em todas as posições Hoje destaca 3, 4 É Então isso Realmente é proporcional Embora ela tenha Você vê o Tarso Vim O Geone Vim de Pimenteiro O Tarso de Valença A maior parte De jogadores aqui Vim de Valença Para reforçar Os times aqui Mas ainda você vê Que o craque Aquele cara Que faz a diferença É um ou dois Ronaldo Sem os atletas De fora Eu já discuti Isso outro dia Com o Carequinha O Carequinha Achando que deveria Ter um campeonato Um torneio Só com os jogadores Daquilo O de Carequinha É praticamente impossível Então Fazer um campeonato Genuinamente local Hoje é meio complicado Eu acho que não seria Uma coisa bacana O público talvez Não absorveria Eu tive a oportunidade De assistir a final Agora em Barra da Alcântara Agora em Janeiro Aniversário da cidade Eu fui E era a final do campeonato Fica aquela coisa Um time ganha o campeonato Todo ano O mesmo time É o 15 É o 4 de julho É o 4 de julho É o 15 de julho É o 15 de julho É o 15 de julho 4 de julho é peri-peri Lá tem o 4 de julho agora Porque eu conhecia O 15 de julho Eu conhecia o 15 de julho E Barra da Alcântara Deixa pra lá É o time com o Mairon É um amigo meu lá Que é vereador Ele que é um dos organizadores Então todo ano Ele ganha o campeonato E eu vi lá A diferença técnica É gritante cara Porque ele já tem um time É disparadamente melhor Aí fica o seguinte Fica um, dois times Da zona urbana E toda a zona rural Aí fica aquela coisa Foi uma coisa gritante cara Os caras ganham Todo ano é o mesmo time Tecnicamente Eu assisti o jogo inteiro lá Era uma coisa que não tinha Nem como Nem empatar um jogo daqui Eu acho que É questão de trazer O jogador de fora Aqui Em qualquer cidade Tem que fazer Tem que ter E aí E aí Tua opinião Em relação ao campeonato Só com os jogadores de Lesbos É Daneta Como eu falei Na entrevista passada Sim Desde que seja Bem organizado Que a gente Que os clubes se organizem Que a gente esqueça Esse negócio de secretaria Que façam a liga A liga A liga Que seja bem organizado Em todos os clubes Todo mundo Correndo atrás Um do outro Aqui Porque se os clubes Se organizarem Nós não vamos ficar Meio cedo Da secretaria Não é dizendo que a secretaria Não esteja organizando Um campeonato Bom Mas que se você se organizar Com os clubes Criar a liga Você tem mais força Ronaldo Você é simpático Essa proposta Apresentada aí Pelo aí Da liga Eu acho interessante Só que Por outro lado Acorda Você participa já já E é complicado Na questão financeira Porque aí Partiríamos A ter que cobrar Um valor maior Na entrada Do ingresso Porque Demanda custo Exatamente Não dá pra cobrir Custo nenhum E daí pra ter uma liga Vai ter Despesa com arbitragem Com outras despesas Bola e tudo Então Mas eu acho Sinceramente Ronaldo Que organização Daria Eu concordo com a Ayrton Que eu sempre fui um defensor da liga Sempre fui É Inclusive já iniciaram É Iniciamos uma época Eu não sei Eu acho que Com um pouco de conversa Tudo mais Daria É Ontem Ronaldo Vai pra você Depois passo pra Ayrton Ontem O Batata Participou da mesa redonda Representando o comercial E apontou a Rudolfil Como o melhor plantel Do campeonato A Rudolfil saiu Pra você em especial Se tivesse de dar uma opinião Quem é o melhor plantel É o pé do morro mesmo ou não? Pra mim As três equipes mais Você continua dizendo Que são aquelas né As três equipes Certo Das três Nós levamos desvantagens Nessa questão de plantel Certo Eu concordo com o Batata Em relação ao Rudolfil E Mototaxi Na questão O plantel Certo Porque nós Como eu falei pra você Nós temos problema Em reposição Tanto é assim Que vocês tiveram que Dois goleiros Pois é E aí Quem é o melhor plantel Do campeonato? É a Pissar? Não, não Não é nada O que não é Que não é favorito do jogo O time que faz Eu acabei de colocar ali Estão bem claro O time que tem Treze pontos E o outro só tem Sete O outro é favorito É complicado Agora Aquela história Do melhor plantel Eu acredito muito Que a Rudolfil É muito bem montada A Rudolfil Mototaxi É muito bem montada O Morro Também é um time muito bom Indivíduos As peças de fora Ser muito boas Do Morro Tem jogadores Que desequilibram O próprio Tássio O Geoni O comercial Tem esse menino aí O garoto Cássio Que também desequilibra O comercial mostrou Que é um time de chegada É um time novo Um time que Que no ano passado Só não passou Passou no final É Um erro Erro Grosso Do bandeirinha Que eu não quero citar nome Mas ele sabe Que errou Feio Um jogo Rapaz Vem sempre arbitragem Eu não vou falar em arbitragem Mas aí puxou Aí está arbitragem Para amanhã Como é que é Você Aliás passou despercebido No jogo passado Eu queria que ela fizesse o mesmo Só o mesmo Para amanhã não Para domingo Para domingo Se fizesse o mesmo Que foi acontecido no sábado Eu não vi o árbitro Não É Quando ele passa despercebido É porque ele fez um bom trabalho Agora Minha das mãos louças Tem alguns árbitros Que acha que Que fazer um bom trabalho É quando ele sai distribuindo Cartão amarelo Que ele aparece Que ele quer apanhar em campo E tudo Mas É alguns Ronaldo Ronaldo O teu pitaco aí Com relação Arbitragem Para esse jogo de domingo Renato Quanto a arbitragem Eu não tenho nada Que reclamar não Inclusive eu acho que Hoje A questão de isso Está bem melhor Do que na década de 80 E muito Certo Eu acho que erro existe Também porque você vê Em campeonato brasileiro Aliás teu irmão já me contou Fatos da arbitragem Aqui de Elesbão Eu queria tanto Que o Renato um dia Viesse aqui E narrar esses fatos De arbitragem Pois é Então é isso aí Exatamente Então eu acho que Hoje existem erros Erros como Você vê em campeonato brasileiro Até em Copa do Mundo Ah claro Aquele erro Que teve recentemente Do Vasco e Flamengo Ali Então existe Aquilo ali é horrível Eu acho que Não tem nenhuma intenção Eu também não Eu acho que não Eu vejo mais por uma falha mesmo Claro É questão humana É excessiva Não tenho nada Que reclamar Com certeza Meu caro carequinha Você agora Com a sua lista De patrocínio E o seu palpite Antes o palpite Carequinha Ontem você botou 2x1 Para o mototáxi Em cima do comercial E domingo Pé do Morro E Pissarra Zé Neto Eu acho que Eu já pedi desculpa Para todo dirigente De todo dirigente Esse palpite Eu estou dando Para mim Todos os times aí É meu amigo Eu digo isso É um palpite É uma loteria O que você imagina É É o que eu imagino Não é o que eu estou Trouxendo para ninguém não Estou dando Esse palpite Porque é um palpite meu É um palpite meu Vamos Desde que eu rodei Para quem Para o outro E também O fracas do pé do Morro A gente sabe que está difícil Até o lateral bom foi embora Mas 2x1 também Para o pé do Morro 2x1 pé do Morro Isso é Eu estou É um palpite meu Você está imaginando É E sobre o 15 de julho Agora vou dar a minha opinião Se acontecer uma copacidade Vamos lá Ali no 15 de julho Ali na base O 15 de julho Tem 15 craques ali O Antônio Ramos O Mani Com isso Joga bem Não precisa de Alemão De Valença Eles tem lá o elenco Eles tem lá o elenco A gente sabe disso É né Ah certo Então que é isso É por isso que o 15 de julho Tem aquela Aquela história Não perde Porque ele ali É só um controlado É só um controlado Ali eles tem Um espaço São sérios né É sério Ele joga sério Conheço o 15 de julho Não é só de agora não É um time bom É um 15 de bom Porque o dar a dele O jogo foi uma passagem Eu vi com Brejo de Fortaleza Bateu 4x1 em cima Do Brejo de Fortaleza E é uma seleção Lá na Barra Lá na Carabinha Todos os anos Leva meu time para lá É uma grande seleção E Isso é que eu tenho de jeito Tá aqui Janeto Eu quero que você Calma aí que o Jesse Agora vai participar Fala Jesse Tudo bom meu amigo Tudo bom Janeto Eu admiro muito O seu programa E quero falar um pouco aqui Obrigado É Eu acho muito importante Janeto O que esse grande esportista Ronaldo Falou né Sim É É A A inteligência dele Muito importante É Futebol de Anuloso Que ele Passou para os titulares Um jogador É pessoa boa Passou pelo time do Serino Mostrou também Que é uma pessoa inteligente Fez o que fez pelo Serino E atualmente está no gol Mostrando que é uma pessoa inteligente É Então o que ele falou aí Sobre o nosso secretário É O ex-secretário de esportes Carlos Portela Ele fazia o que ele falou aí Ele deixava a primeira fase Em aberto Sim O jogador que não jogava Podia ser substituído Por outro jogador Esse ponto aconteceu agora Um exemplo do nosso time, os trintões Quatro jogadores Um leve importante E esse jogador não pôde participar Jogaria outro time na região do Barra Duro E nós fomos discriminados Porque não pôs substituir esse jogador O que aconteceu, os trintões já tem uma base Mais ou menos, mas se ele se atleta De fora, nós não tivemos força De parouro nenhum Não tenha dúvida, eu acho que Os trintões Ao contrário de outros anos Fez uma campanha ruim e você sempre alegou Pelo fato de não ter tido Nos jogos o material humano completo Eu quero falar aqui um exemplo Você percebeu que Os quatro times atualmente Que estão na semifinal desse campeonato Você pega aqui do comercial Você pega os quatro melhores jogadores E vê o time que fica Você pega aqui o time da Pissarra Pega os quatro jogadores Que vêm de fora e vê o time que fica A mesma coisa como O homem é a mesma coisa com o nosso TAC É verdade Fica um time qualquer Aí o nosso time Jogou o campeonato Sem se já trazer Não tive como substituir Porque o nosso atualmente Secretário Fez o nosso E aí, como se faz? É difícil É por isso que eu acho Que tem uma definição com a gente Eu não vou estar com ninguém A companhia Que eu escrevi o pessoal Sendo que eles vêm e não veem Então eu quero agradecer muito Eu quero aqui, Jesse Antes de você desligar Eu quero o seu posicionamento A tua ótica Como desportista Para esses confrontos da semifinal Para você O que é que vai dar aí? Qual é o teu palpite Para amanhã e para domingo? Rapaz, Renato Eu gosto muito Para saldo Eu não estou sempre pelo nosso TAC Nem estou sempre pelo comercial Mas eu acho que no meu resultado O nosso TAC passa fácil pelo comercial E domingo? Domingo é durante um time bom Eu tratava com a meta Eu estou sempre para pinçar E quero que eu pinçar a PACE Mas eu acho um bom superior Eu também acho que o meu PACE Tá certo Jesse, um grande abraço E obrigado por ouvir a gente Todos os dias, viu meu amigo? Tudo bem, Renato Eu quero dizer também Que sim, você tem a opinião, né? Não é que toda a gente Vai passar o 12 Não, não Aí é seu É sua ótica É como o carequinho Tá fazendo aqui Tá bom, Jesse? Tudo bem, Renato Muito obrigado Quero deixar muita Muita força aí para o O próprio Raísso Ronaldo Eu admiro muito Todos os dois É o nome do Telefetor Esporte Olha, Renato Eu quero dizer para você Que nós, esportistas Nós somos casas do esporte Nós fazemos tudo pelo esporte Deixamos trabalhar A gente tem o nosso serviço A gente gata o nosso bolso É faz tudo para fazer uma É ajudar o esporte Eu concordo com você Eu tenho um grupo especial Que estão atualmente Ainda no campeonato Que eles são os guerreiros A gente, o Ronaldo Quando passou Eu quero agradecer você, Ronaldo Você está pelos titões Jogou pela Pelos filhinhos Também está no gol Que você é uma pessoa Que eu admiro muito O bloco a isso E todos os dirigentes Que se estime Que já saíram E todos os times Que continuam no campeonato Eu atualmente Não fiz uma boa campanha Mas quero dizer para vocês Que eu já fui um É uma pessoa Muito guerreira Eu sou guerreiro no esporte Você é E eu Já fiz um time Sem dúvida Já fiz um time Que já deu muita alegria Para o esporte Você vai reciclar os trintões É isso? Você vai reciclar os trintões? Porque se eu parar os trintões Atualmente todos param Porque não tem A pessoa que tem coragem Eu concordo Eu deixo muitas vezes De trabalhar Muitas vezes Eu gasto meu dinheiro Como muitas pessoas Diz na rua Não, já fiz um trintões A gente está vendo Eu já fiz um trintão Sem dinheiro Já sei, amigão Um abraço para ti A gente está em cima da hora Outro dia a gente vai Continuar essa conversa Tá bom? Tudo bem Obrigado E ser feliz E eu convido você muito Obrigado Tudo pelo esporte da cidade Obrigado O torcedor que convida O torcedor do estado E você para mim É uma pessoa muito importante Para o esporte da cidade Valeu, Jacir Valeu Doze horas e doze minutos Carequinha, vamos lá, meu amigo Quero que você divulgue Eu prometi O que é que tu quer que eu divulgue aqui? Divulga aí o nome dessas garotas Elas estão lá assuntando Ah, meu Deus É, dentro de quinze dias preparei É Rua do Fio Sociedade Clube É o nome do tipo Do nosso amigo, carequinha Aí a lista de atletas dele Está aqui Tudo organizadinho Com foto e tudo mais Algumas inclusive foram Minhas alunas Se não todas, carequinha A Maria da Cruz De Santana Teixeira Amadá, né? É verdade Da Baixa da Ponte É, da Baixa da Ponte Também a Jaine Pereira da Silva É, a Gleiciane de Souza Lima É, que é a goleira do carequinha É, ela está estudando Está o primeiro ano no F-Noite, carequinha É, a Jaelle Alves de Souza Concluiu no ano passado Maria da Cruz Ribeiro da Silva Dedé Maria Adelande Ribeiro da Silva Delane Raimunda Ribeiro da Silva Quem mais, carequinha? A Yuvane Gomes de Abreu Essa aqui é a sua filha É titular ou não? É verdade Marcilene de Souza Lopes A Marcila Maria do Carmo de Souza Lima A Dudu Rita de Cárcia Machado da Silva A Ritinha Rosângela Alves dos Santos A Rosa Gildete de Fátima Nascimento A Gil Lia Mária Campelo Da Silva Ela que concluiu o ensino médio também No ano passado Marcela Gomes Da Silva Fernanda Pereira da Silva Gabriela Monteiro da Silva A Gabi Também Laiane Pereira da Silva Eliane Alves dos Santos Zaliane Cara que assim você vai Não deixou nenhuma jogadora Para outros times Caraquinha Não Eu E não tem vaga para a Valéria Nesse time não? Dá Tem Para a Valéria Miranda Tem vaga? Tem Valéria Eu quero fazer um time De pessoa qualidade Põe a Valéria lá Pessoa bonita Entrou ontem no meu time Jogar no meu time Cinco anos comigo Foi para São Paulo Ela sempre Liga aí domingo Ainda vai dar tempo A gente tem aqui três minutos A Fernanda Jogou comigo cinco anos Foi para São Paulo E chegou agora Já me procurou A Glabiela também Quatorze anos Essa menina Joga muita bola É sobrinho dela E a Fernanda Tem um salãozinho de beleza Lá na casa dela Quero que procura a Fernanda Para ela Para todo mundo Sair de lá bonitinho Com o cabelo bem feitinho Tu está fazendo um comercial É verdade Até sem vergonha Eu prometi para ela Que eu ia fazer um comercial Ela é minha jogadora E vou Então é só isso Tá bom caraquinha A gente se encontra No final de semana Valeu Valeu Um abraço Passa para o Ronaldo aí Domingos Fala Domingos Qual o recado? É Zanel Sim É só Depois da pede Para o Tomé Para amanhã E mais cedo Que a gente vai ter Uma conversa Lá no vestiário Mas é puxão de orelha Ou como é que é? É só Uma organização Que nós estamos fazendo Tá certo E também Respeitando a opinião Do Jesse Nós não tem Quatro jogadores de fora E sim dois Se fosse para botar A Copacidade O próximo ano E não aceitasse Gente de fora O comercial Era um dos favoreitos Entendeu? Porque nós tem base Valeu Domingos Um abraço É o Domingos Diz que o comercial Tem base Mas aqui o ouvinte Manda dizer Que quem tem base É o Cirino Diz que a melhor base É a do Cirino E aí Como é que fica? Ronaldo Um abraço Eu quero agradecer Por a sua vida O Dourado FM Convida o torcedor Do Pé do Morro Para estar Domingo no Nogueirão Três e meio O jogo Obrigado 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 Agradeço Eu pela oportunidade De estar aqui E Para o pessoal Do Pé do Morro A gente já sabe É o Ronaldo Alvo Ronaldo Aderbal Ronaldo Dos Poços Ronaldo E os Quarentões Você não vai Não, não posso É o Batata Que vai estar lá É o Batata O Jerry Vai estar lá Contra o Demer O Lobão E o pessoal do Morro A gente já sabe Que é uma torcida presente E a gente já Mais uma vez Espero contar com todos Lá A minha Turma animada Eu queria só você Fazer uma pequena observação Em relação Que o Jesse até ligou Dizendo que eu fiz Uma ligeira Crítica ao secretário Não Negativo Eu nem falei No secretário Eu falei Que eu pedi Para olhar com carinho Não, mas ele falou Foi que você Não, assim O Ronaldo falou Do secretário Qualquer coisa Tem uma gravação Aqui para tirar dúvida Mas eu falei Eu pedi com carinho A comissão organizadora Do regulamento Mas também porque Tem amigos meus aqui Que está fora do campeonato Hoje Com vontade de jogar E não pude jogar Chegaram depois A gente não sabia Nem que eles viriam Para a cidade Outros Eu vi relato De outro jogador Que está em um time Que não vai mais Porque não teve oportunidade E tem times Como o nosso E do Ayr Precisando Claro De vaga Tem vaga E poderia trocar Então eu falei isso Para pensar com carinho E rever É também que eu não posso Fazer uma crítica No regulamento Que foi aceito Por nós Dirigente É verdade Um abraço Obrigado Então Convida aí O torcedor Da Pissar Lá você estava Chamando o pessoal Da Rodofia Agora para torcer Para Pissar Certeza Certeza A gente Tudo pertinho Tem amizade Lá Amizade com o Manabu Com o Rufino O pessoal Que estão fazendo parte Da diretoria Então você agora Para Pissar É O próprio Gregório Que é um cara O bugão O falador O próprio irmão dele Disse aí Eu até saio aqui Em defesa dele É um cara que sentiu Muito pela Eliminação É um cara que Muito batalhador Para ele Para mim Ele é gente muito boa É um cara que Fala muito Mas é porque Ele é muito menino Ele é o cara que não sabe Agora tem que ter cuidado Ele é o último Que tem que falar Ele não sabe se expressar Sim Zé Neto Voltando aqui Convidando aqui O pessoal da Pissar Para fazer presente No estádio Nogueirão Vai ser uma grande partida Entre as duas equipes Pissar E E Pé do Morro E queria Agradecer aqui De novo Zé Neto É o Jessi Ferreira E está torcendo pela gente E agradecer Ah ele deixou isso claro O time da preferência dele É a Pissar E agradecer Todos os patrocinadores O pessoal que Que ajuda a gente Viu Hoje eu não trouxe a lista aqui Mas Eu vou Vou citar Não vou citar nomes Vou citar todos eles Viu E a gente Agradece demais E vamos contar Com a presença de todos No estádio Nogueirão E Domingo Claro Valeu aí Um abraço Quero mandar um abraço Aí para o Mike Que é jogador do seu time Ele disse que está sempre ouvindo a gente Valeu Mike E o do Wagner também São meus alunos aí no terceiro ano Um abraço E o do Wagner pediu para eu encerrar o programa de hoje com essa música aqui Eu não sei o que aquele quis dizer com essa música do Roberto Carlos Mas tudo bem Um abraço Até domingo no painel Esses seus cabelos brancos Bonitos Esse olhar cansado